Fala senhor, eu tenho foder, eu sou humilde, humilde, vocês são os arrogantes, os porcos, e porém da tarada, orientais, raça inferior, etnia e a podre, assustando as criancinhas e as mulheres que sofrem, olhando as meninas doentes mentais que andam na rua, com desejo porra, porcos, tarados, já porém lá é pinto pequeno, que não sabe como tratar uma pessoa do leite mental, gostaram, tudo errado, ao invés de tratar e direcionar para um objetivo, uma inserção correta na sociedade, fica humilhando e rebaixando, tá tudo errado, mongoloides e tina inferior, vai tomando.